Você lembra que no fim do ano passado, para o início desse ano, antes do teste dos selos realmente começar, dos bônus dos selos nas lives, o Instagram testou algumas formas de colocar o menu de monetização dentro do aplicativo? A opção de monetização aparecia para umas pessoas, para outras não. Às vezes a tradução de uma estava em inglês, a outra estava em português. Às vezes a opção aparecia, horas depois desaparecia. Isso já era o Instagram testando como o menu do aplicativo ia aparecer para quem tivesse a monetização ativada. Meses depois, os selos foram lançados. Então, parece que esses testes voltaram a acontecer, já que a chegada dos anúncios do IGTV é uma coisa muito aguardada pelos usuários. Vou mostrar para você alguns prints que um seguidor me enviou, que já está aparecendo lá no aplicativo dele, a respeito de anúncios do IGTV, da configuração dos anúncios do IGTV. Esse pode ser um sinal que a monetização com anúncios no IGTV está cada vez mais próxima. Fica até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar tudo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O seguidor me enviou prints da rede social dele mostrando como que está aparecendo os primeiros indícios de como vai ser o menu da configuração da monetização do IGTV. Para quem não sabe, o IGTV tem uma forma de monetização diferente das lives. O IGTV vai adotar uma forma de monetização exatamente igual a gente tem aqui no YouTube, onde você publica um conteúdo e em cima desse conteúdo é colocado um anúncio de uma marca. Cada vez que esse anúncio é exibido, você ganha uma porcentagem dos ganhos. Até agora o Instagram nunca havia liberado nenhuma informação oficial a respeito disso e de fato ainda não liberou, mas pelo visto alguns testes de como a configuração vai acontecer já vem sendo feitos. Esse vídeo eu preciso agradecer muito ao seguidor Douglas Tonelli, que me enviou os prints do aplicativo dele. Aparentemente o Instagram já vem testando algumas formas de menu. Vou deixar meu celular sendo espelhado aqui do lado para você, mas ele me enviou um print, olha só, em que na parte de ferramentas para experimentar já vem aparecendo aí a tag de configurar anúncios do IGTV. Esse seguidor já tem a monetização ativada, então como você pode ver em cima ele já tem os selos, a atividade de monetização, já está tudo certinho no perfil dele e apareceu aqui embaixo para ele configurar os anúncios do IGTV. O próximo print que ele me enviou aqui é de quando ele clica para configurar esses anúncios do IGTV, leva ele para uma página onde ele precisa configurar o banco para recebimento dos valores. Só aí você já consegue ter uma ideia de que você pode sim cadastrar um outro banco para receber os valores do IGTV, diferente do banco que você cadastrou para receber os valores dos selos. Essa é uma possibilidade bem legal porque você pode optar por qual banco você quer receber qual dos valores. Lembra que tem vídeo aqui no canal citando bancos que tem tarifas mais baixas para você poder optar. Vou deixar linkado aqui no card para você. Mas bem, quando ele clica para configurar o banco, ele pede aqui o país de origem desse banco. E infelizmente o Brasil não aparece, justamente porque a monetização pelo IGTV ainda não está liberada aqui no nosso país. Quando ele tenta, por exemplo, selecionar o mesmo banco que ele colocou para receber os valores dos selos e dos bônus nas lives, ele dá um aviso aqui, esse banco ainda não é elegível para ser linkado com esse produto porque no Brasil a gente ainda não tem a monetização no IGTV. Ele me explicou que não consegue passar dessa fase justamente porque o Brasil não é um dos países elegíveis, mas para essa opção estar aparecendo e para o processo de configuração do banco já estar aqui iniciando, significa que os anúncios do IGTV logo logo já vão começar a ser testados aqui no Brasil. Douglas, muito obrigado pelos prints da sua rede social e por ajudar a produzir esse vídeo aqui. É muito importante que você fique ligado nesse tipo de novidade, porque pode ser que quando os anúncios chegarem aqui no país, o Instagram selecione um novo grupo de pessoas para testar essa função de forma antecipada. Ou talvez até libere um bônus exatamente igual ele fez com os selos. Todo mundo sabe que quando o Instagram lança uma nova função, a primeira coisa que ele faz é gerar algum tipo de ação para ter mais distribuição em cima dessa função. Quem sabe a gente não tenha aí uma nova campanha de bônus em cima dos anúncios. Não sei como eles configurariam algo assim, mas quem sabe. Não esquece que se você quiser mais detalhes a respeito da monetização do Instagram, tem uma playlist completa só com vídeos desse assunto aqui no canal. Vou deixar linkado aqui em cima para você também. Se você gostou de se informar com esse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, porque ajuda a distribuir esse vídeo para mais criadores que precisam saber desse assunto. Se inscreve aqui no canal porque tem vídeo toda semana como esse aqui para te ajudar a produzir conteúdo e conquistar sua comunidade engajada na rede. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários aqui embaixo, eu sempre respondo todo mundo, vocês sabem. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.